Música Ter água potável em casa é um direito básico de qualquer pessoa. No Brasil, o acesso a esse bem precioso é cada vez maior. Talvez por isso mesmo, a maioria não se dá conta de que esse recurso é finito, o que já faz falta para muita gente. No mundo inteiro, 1 milhão e 400 mil pessoas não recebem água em condições de consumo. Ainda temos muito mau uso da água, muito desperdício de água, muita água que nós usamos de maneira errada. Usar de maneira errada significa desperdiçar, uma irresponsabilidade que aparece de várias maneiras. Na torneira aberta, desnecessariamente, no banho longo demais ou em uma rede hidráulica mal feita. O primeiro passo para enfrentar esse problema é entender que o desperdício vai muito além do consumo exagerado dentro de casa. Quando alguém usa água potável para limpar uma calçada ou irrigar o jardim, também está desperdiçando. E o volume é grande. Hoje, a irrigação é o destino de 70% de toda a água que retiramos de rios e córregos. Nós podemos, em muitos dessa irrigação, usar uma água que foi já servida, fazer o reuso dessa água. Então, isso também é um tipo de mau uso, de desperdício. É o que acontece nesse e na maioria dos condomínios que mantém a área verde. No prédio, que tem 96 apartamentos e fica numa região nobre de Brasília, o jardim ocupa uma área de 2 mil metros quadrados. E haja água para deixar o espaço sempre assim, verdinho. A maior parte é tratada e custa caro. Às vezes as pessoas acham que o fato de ter uma irrigação quer dizer que é a solução dos problemas, quando na verdade pode não ser essa solução. Uma vez que o gasto é muito elevado e acaba não sendo compensatório. A gente tem que driblar o desperdício da água, as reclamações dos moradores. Além disso, a gente tem que sempre estar preocupado com o consumo. A irrigação tem um peso tão grande no valor da conta que, na época da seca, Paulo diz que prefere comprar a água de uma empresa privada. Como ajuda para poder manter o jardim verde na medida do possível, a gente contrata aqui no condomínio um caminhão pipa por semana. É também com caminhões pipa que o governo de Brasília molha todos os canteiros da cidade. São 700 áreas como essa, espalhadas por toda a capital. No período mais crítico, entre julho e setembro, o serviço chega a consumir 1 milhão e 200 mil litros por dia. Água de excelente qualidade, usada para irrigar jardim. A água vem do Parque Nacional de Brasília, que abastece nossas represas aqui no Viveiro 2, a Nova Cap. E essas represas armazenam a água que a gente utiliza através de bicas. Abastecemos nossos carros pipas que vão irrigar nossas canteiras. A retirada da água é monitorada o tempo todo. Os técnicos garantem que não há prejuízos à nascente. Um cuidado importante, mas que não resolve o problema. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, recomenda que a escolha da água deve estar de acordo com o uso que ela terá. Pelo menos para irrigação de canteiros, já existe uma alternativa que permite o uso de uma água menos nobre. Pesquisadores da Universidade de Brasília comprovaram que, depois de tratada, a água do esgoto pode ser usada para regar jardins. Hoje, o destino desse produto é o Lago Paranoá. São quase 5 mil litros por segundo. Durante um ano, o químico Alexandre Prado recolheu parte desse líquido em diferentes etapas do tratamento e fez vários testes no solo. Do esgoto secundário, né, do tratamento do esgoto, esgoto terciário, nós observamos uma carga microbiana muito parecida com a água potável no solo. Mostrando que não teria efeitos ao ecossistema natural, né? Pois a natureza, ela é perfeita por si só. Se eu não altero a natureza, eu mantenho ela bela do jeito que ela é. O experimento mostrou também que, para ser usada na irrigação, bastava submeter a água, que hoje é descartada, a mais uma etapa de tratamento. Que é, na realidade, aplicar um produto químico, cloro, para matar os micro-organismos. É extremamente viável, é possível, ambientalmente é recomendável, né? E o nosso processo está aí, redondinho, pronto, para ser reutilizado. Tudo tem um preço. Eu acho que essa água, ela vai ter um preço. São os representantes que decidem se querem pagar um custo ou se utilizam a água que hoje praticamente não tem um custo. Um custo pequeno, perto dos benefícios que esse reaproveitamento significa para o meio ambiente e, principalmente, para as gerações futuras. Economizar água potável é a única forma de evitar que uma previsão assustadora se confirme. Se nada for feito, a estimativa é que, nos próximos 14 anos, a escassez de água seja um problema concreto para 3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma